As fotos de uma mulher turca que teria 68 anos com o rosto completamente rejuvenescido agitou a internet no mundo inteiro. A gente estava aqui no intervalo, só se fala disso. Mas o Domingo Espetacular viajou para a Turquia para te contar o que é que está por trás dessa história impressionante de transformação. E aí, é truque ou é real? Os rostos que você vê lado a lado rodaram o mundo. Seria a imagem da mesma mulher antes e depois de vários procedimentos estéticos? É verdade ou mentira? Não é a mesma pessoa. Eu sou da área de harmonização facial. Acho que hoje tudo é possível. Mas será mesmo? Mudanças drásticas pós uma cirurgia plástica facial são possíveis, sim. A gente tem resultados que realmente mudam bastante o aparecer do paciente. Porém, sempre dá para reconhecer que é a mesma pessoa. As características da pessoa, mesmo rejuvenescendo ela, permanecem. A imagem impressionante que chamou a atenção do mundo seria da turca chamada Dilek. Ela teria 68 anos e contratado os serviços de um médico compatriota para alcançar a incrível transformação. Não é de hoje que a busca pela juventude eterna persegue homens e mulheres. Descobrir uma forma de retardar o envelhecimento é o sonho de muitos médicos e especialistas. Como consequência disso, os procedimentos estéticos avançam a cada dia, sem limites. Mas a imagem do antes e depois, publicada pelo médico turco, foi além de qualquer resultado. Será que ele conseguiu descobrir o caminho da beleza sem fim? Nessa imagem, as características não estão mais presentes. Não dá para reconhecer que é a mesma pessoa. Por isso, essa imagem é tanto questionada, inclusive por mim também. Os procedimentos estéticos na Turquia ficaram tão famosos que o país virou destino para o chamado turismo cosmético. Aqui da Inglaterra, milhares de pessoas embarcaram para a capital turca em busca de procedimentos mais baratos. Britânicos e também brasileiros, como a Juliana, que esteve inclusive esse ano por lá, né Juliana? O que você foi fazer? Eu fui fazer um procedimento estético nos seios em abril desse ano. Você ficou feliz com o resultado? Fiquei. A brasileira me contou que ficou impressionada em Istambul, uma das principais cidades da Turquia, com um número de estrangeiros desembarcando para realizar plásticas. Você já nota a diferença no aeroporto, né? Quando você chega no aeroporto, tem várias clínicas com suas vans e carros esperando por esses pacientes que chegam nos voos. Saindo lotadas do aeroporto já. Saindo lotadas. O domingo espetacular foi até Istambul conversar com Mustafa Aliyanik, médico responsável por divulgar a foto. O cirurgião disse que tem 15 anos de experiência e que já operou 10 mil pessoas. E ele nega que sejam duas pessoas diferentes. Isso é uma loucura. Claro que ninguém pode fazer isso. É a mesma pessoa. Fizemos cinco operações diferentes no rosto dela. Essa mudança é normal. O domingo espetacular pediu o contato da paciente da foto polêmica, que teria desembolsado cerca de 100 mil reais. Mustafa exitou, mas passou um número. Ligamos. E a mulher que atendeu disse que não conhece o médico turco. O suposto rejuvenescimento de Dilek ainda é um mistério mundial. Mas nas ruas do Brasil é possível encontrar uma resposta original para quem um dia pensou em mudar o rosto radicalmente. Houve tempos que, nossa, era o que eu mais queria. Elisa meu cabelo, fazia marrino. Hoje em dia eu me amo, assim. Tchau. Tchau.